Olá pessoal, aqui é o Gugu e hoje estamos aqui em Florianópolis O mar está bem gelado, fazendo aqui a viagem do terceiro ano com a empresa de viagens, Amazing Travel Cara, sensacional aqui de Floripa, mar muito bom, muito bonito, se degradeia aqui Dá só uma olhada pessoal Estou aqui com a minha turma, terceiro ano, fazendo então a nossa viagem de formatura Um pouco adiantado para não pegar alta temporada Mas com certeza, uma vista dessas, do mar desses, já vale totalmente a pena pessoal Dá aquela voltinha no mar, a água está bem gelada Chorreu bastante Cara, sensacional Agora é só aproveitar aí os outros dias, essa pausa que a gente dá na nossa vida E aproveitar um pouquinho as férias Isso aí, valeu!